Nossas equipes estão acompanhando também as investigações quanto ao professor que desapareceu na sexta-feira. Eu tenho imagens ao vivo agora, eu tenho imagens ao vivo de um lago, de um córrego. Aliás, o Serginho vai compartilhar com você exatamente que córrego é esse, eu sei que fica na região do Imperial. Serginho, imagem ao vivo, por que você está nesta região? Conta pra gente. Bom dia pra você, Trindade, bom dia pra você, meu amigo e minha amiga, telespectadores do SBT Comunidade, SBT Cuiabá. Trindade, estamos aqui às margens do Rio Cuxpó, na região do Jardim Imperial. A família do professor Celso recebeu informações de que o corpo estaria nesta região. Desde a manhã, a equipe da DFA, policiais civis e a equipe do Corpo Bombeiros estão tentando localizar o corpo com a ajuda de cães farejadores. Eu vou conversar com o Carioca, que tem mais informações, ele que coordena aqui todas essas buscas com a DFA, que vai nos passar mais detalhes. Carioca, a família que recebeu a informação. Exatamente, né? E ligaram pra gente, né? E nós já acionamos as equipes da DFA, viemos para o local, estamos fazendo buscas aqui nesse local, juntamente com a Delegacia de Homicídios também da HPP e uma equipe do Bombeiros também. A equipe da DFA já está à procura do veículo, está já monitorando as câmeras de monitoramento na tentativa de localizar o veículo e o professor. Sim, exatamente. Desde sexta-feira, sábado, domingo e ontem também, rodamos bastante, né? E hoje estamos aqui procurando essa... tentando verificar essas informações que foram passadas para a família. Carioca, houve algum vestígio, a polícia localizou alguma coisa que pudesse confirmar a informação de que ele teria pelo menos passado aqui pelo local? Sim, sim, exatamente. Lá em cima, naquele galpão que nós estávamos, né? Tem um local que está bem, o mato bem baixo, provavelmente o veículo estava ali, entendeu? E nesse galpão também, um familiar encontrou uma prova, uma prova e identificou, né? Que é do professor, de um aluno, né? Desse professor que está desaparecido. Então, a região indicada pode ser aqui mesmo? Sim, provavelmente pode ser que seja aqui mesmo. As buscas continuam durante o dia? Vamos continuar. O bombeiro desceu com os cães farejadores, né? E estamos aguardando aqui. Qual vai ser o próximo passo agora da busca? Pois é, Trindade, a equipe da Polícia Judiciária Civil, também a equipe do Corpo Bombeiro, estão fazendo aqui, ó, uma varredura às margens aqui do Rio Cospó. Um galpão localizado aqui, mais ou menos uns 50, 60 metros, foi localizado uma prova de um aluno que o familiar reconheceu ali sendo do professor. Segundo informações, o veículo estava neste local, onde estava bastante amassado, os familiares também do professor Celso estão aqui no local, ajudando nas buscas. Daqui a pouco te passo mais informações e nós estamos aqui também ajudando aqui as equipes, acompanhando os trabalhos da equipe da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. DHPP, Delegacia de Obsídios e Proteção à Pessoa que está com o caso, Divisão de Desaparecidos. O que a polícia sabe é que provavelmente o carro do professor esteve neste galpão próximo ao Rio Cospó. Imagem ao vivo, será que a gente consegue ir com o Serginho mostrar esse galpão onde o carro foi localizado, ou o carro não foi localizado, mas há indícios de que o carro do professor tenha passado por lá, porque a grama está baixa e aí foi localizada uma prova que teria sido aplicada por esse professor. Você já observou que o plantão voltou a ocupar o espaço do nosso telão? Tem imagem ao vivo, é isso? O Serginho está no local onde o carro do professor, que está desaparecido, foi localizado. Serginho, quais são as atualizações? Pois é, Trindade, o trabalho rápido da equipe policial do 24º Batalhão. O Tenente Coronel Edilson está aqui no local. Acabaram de localizar o veículo do professor aqui na região de Mata, aqui no fundo do Santa Terezinha, aqui no Bela Vista, em Cuiabá, Trindade. Olha só, as marcas aqui das batidas, o carro está todo empoeirado. É uma região de Mata bastante difícil acesso. A equipe policial, neste momento, do 24º Batalhão, eles realizam uma busca aqui ao redor, na tentativa de localizar algum vestígio do professor aqui nesta região. O carro acaba de ser localizado, a equipe está já, desde o dia do desaparecimento, na tentativa, né, Coronel, de localizar o professor ou o veículo, para ter alguma pista, né? É, justamente. Nós, a Polícia Militar, ela é preocupada com toda a situação, né, nós estamos empenhados nessa solução desse caso. Nós sabemos que é uma aflição muito grande para a família e as nossas viaturas, elas estão percorrendo os locais onde são conhecidos, como desmanche de veículo, com um local onde o pessoal abandona veículo, corpos, né? E fazendo essa região aqui, né, do Cospó, nós viemos a localizar esse veículo aqui, que estava abandonado aqui no meio do mato, uma região que é pouco conhecida, né? E vamos ver se conseguimos êxito aí em mais informações a respeito desse fato aí. Coronel, é uma localidade de difícil acesso, aqui se não for feita uma varredura igual vocês estão fazendo aqui, não localiza o veículo? É, justamente. É uma região de mata, né, mata nativa, então isso aí também atrapalha, né, as buscas, mas nós estamos, vamos nos esforçar para que realmente a gente venha, se estiver aqui, né, a Polícia Militar vai localizar esse corpo. Comando, agora vocês estão fazendo aqui uma varredura a pé pela mata, né? Isso, nós estamos dividindo aqui em quadrantes, né, para que justamente essa busca, ela seja efetiva, né, mesmo com o efetivo de alguns policiais apenas, nós conseguimos fazer essa divisão em quadrantes, e aí a gente vai percorrendo toda a área aqui, onde a gente possa ter indícios de que pode ter sido abandonado em algum local aqui. Ô, Trindade, está cada vez mais perto da polícia localizar o professor ou o corpo do professor. Os familiares estão vindo para o local, estão agoniados com a situação, mas olha só o carro do professor aqui, ó. Batido na traseira, tem batida na frente, a mesma batida que foi ali registrado por câmeras de monitoramento, nas vias públicas de Cuiabá, olha só que o veículo bastante sujo, Trindade, o veículo bastante sujo, cheio de lama, é a região, aqui faz parte da região, onde chegou a informação, Trindade, de que estaria o corpo, mas só que estamos do outro lado, mas é aqui a região onde o veículo do professor foi localizado, e olha só aqui, Trindade, ó, olha só aqui, ó, a viseira dele aqui, toda cheia de sujeira aqui, ó, barro, olha os paralamas aqui, ó, situação, e vou te mostrar um detalhe, comandante, comandante, vou mostrar um detalhe aqui para vocês aqui, Trindade, olha só, a gente não pode pegar, mas o detalhe aqui na placa do veículo, Trindade, ó, tem aqui um adesivo, olha só, acabamos de localizar aqui, o Nindo acabou de mostrar aqui, ó, um detalhe de um adesivo na placa do veículo, talvez para burlar aí as câmeras de monitoramento, porque a polícia também vasculha todos os momentos as câmeras de monitoramento, tem aqui um adesivo, olha só aqui, tampando parte desta placa, deste veículo, que acabou de ser localizado pela equipe do 24º Batalhão, Tenente Coronel Edilson, que está aqui no local, está realizando uma busca aqui no local, fala, comandante. É, inclusive, é, esse, esse, é, esse veículo já tinha sido identificado no, nas câmeras do programa Vigia Mais, né, justamente pela placa traseira, que não tinha essa adulteração, então, nós já tínhamos essa informação do, do último ponto que ela tinha passado, né, então, por isso que, essa informação também, ela nos auxilia justamente para que a gente venha, venha a ter êxito nessas buscas, né, então, é, há todo um aparato, né, não só de homens, mais de equipamentos que o Governo do Estado disponibiliza para a Secretaria de Segurança Pública, que justamente possibilita esse tipo de situação. Por mais que, é, a placa dianteira estava adulterada, a traseira, ela foi possível identificar o veículo. Comandante, será que os bandidos, é, é, ao ver o cerco policial abandonar hoje, ontem, esse veículo? Bom, isso aí não tem como a gente precisar, né, mas, é, nós, com certeza, né, esse, esse veículo, ele pode estar, é, sido desolvado aqui, de repente, o corpo ou a pessoa pode estar num outro, outro local, né, então, é uma forma deles tentar, é, espistar, é, esconder, mascarar esse crime que foi praticado. Olha só, Trindade, o veículo está aqui, a equipe policial chamou o reforço, a Politec, vai ser feita, que é uma perícia, né, Coronel, aqui no veículo, e o detalhe do adesivo ali, eu estava falando aqui sobre o veículo, o Nino chamou o detalhe nesse adesivo. Olha só, aqui o vidro, onde, é, a parte do motorista, Trindade, a gente não pode pegar, porque vai ser feita uma perícia aqui, olha só aqui, a parte do vidro aqui, do motorista, está aberto, tem ali um cabo de carregador, a gente não pode mexer aqui, porque a perícia vai ser feita, toda uma perícia no veículo, para desvendar este crime, este sequestro deste professor, aqui o porta-malas está entre meio aberto também, e aqui a placa traseira, Trindade, não tem nem um adesivo, só que a polícia já estava, já, monitorando este veículo, então, por pouco tempo, já foi aqui localizado, a equipe policial realiza aqui umas buscas, aqui na região, na tentativa de localizar o professor, o corpo deste trabalhador.